Senti em teu olhar o brilho de amar Com você quero estar navegando sobre o mar Descobri o que tem a me dizer A sua voz doce é que eu quero ouvir Vou pedir seu telefone, endereço de seu nome Não vou dormir a noite até que me fale Me fala de amor pra mim Me fala, quero estar com você Me faça um carinho assim Me faz te sentir no prazer Ainda penso no que vou fazer Pra te conquistar e amar você Há jeito pra tudo, pra tudo um jeito Não quero ser eu o tal sujeito Mas sim o eleito do seu coração Que bate por dentro essa nossa relação Não procure dizer não Não me maltrata Faça de mim uma nova vida E depois me fala Fala de amor pra mim Me fala, quero estar com você E faça um carinho assim Me faz te sentir no prazer Me fala de amor Me fala de amor Quero estar com você